Olá, meu nome é Carla Souza, sou designer e mestre em Design, Inovação e Tecnologia. Com orientação e colaboração da doutora Cláudia Lízia e do doutor Jorge Rosa, trabalhamos no design de um sutiã para mulheres idosas sob o ponto de vista ergonômico, ou seja, colocando as necessidades da usuária no centro do projeto, a fim de eliminar ou minimizar os custos humanos que a lingerie pode causar a mulher idosa. Um sutiã inadequado causa prejuízos para a saúde feminina, levando a ter dores, além de afetar a circulação sanguínea, o fluxo limpático e a postura. A população idosa possui singularidades decorrentes do amadurecimento do corpo e geralmente se adaptam a peças desenvolvidas para o público jovem. O propósito deste trabalho é desenvolver um modelo de sutiã que dê maior conforto e autonomia às mulheres idosas. Para alcançar esse objetivo, foi utilizada a intervenção ergonomizadora proposta por Ana Maria de Moraes e Cláudia Montalvão, na qual exploramos a situação-problema, analisamos o artefato e sua interação com a usuária em seu dia a dia para propor melhorias. A primeira parte do trabalho estudou o artefato sutiã. Partimos do seu histórico e principalmente das suas funções, sustentar, proteger e modelar os seios. A utilização da peça íntima não é obrigatória. Entretanto, a maioria esmagadora das mulheres prefere fazer uso da peça. O sutiã vira um artefato de valor emocional e que muitas vezes privilegia a estética no design. Porém, a lingerie tem uma intensa interação com o corpo feminino. Portanto, as suas qualidades funcionais devem ser favorecidas no projeto. Considerando o sutiã um sistema, fizemos uma análise de todos os subsistemas e a sua função de uso, estética e simbólica, entendendo cada elemento que compõe a peça. A próxima etapa consistiu na apreciação ergonômica, que consiste em uma análise da tarefa. Acompanhamos um grupo de mulheres idosas e sem intervenção cirúrgica nas mamas na cidade de Lorena, no Vale do Paraíba. Foram observadas de forma assistemática todas as suas interações com o sutiã, desde a hora que elas colocavam a peça, os seus movimentos durante o dia e também a forma como retiravam. Conseguimos diagnosticar alguns incômodos nessa fase. Registramos algumas posturas que apresentam constrangimentos para a mulher, tendo sua pele marcada, áreas apertadas e a movimentação do sutiã no corpo, o que fazia a usuária ajustar a lingerie para evitar sucos ou marcas nas roupas. Também notamos a dificuldade das idosas ao vestir a peça. Abotuar o sutiã nas costas torna-se um desafio quando a flexibilidade do corpo diminui. Para driblar o problema, a maior parte das mulheres preferem abotuar a peça íntima na frente e girá-la até a posição adequada no corpo. O ato agride a pele abaixo dos seios e ainda diminui a vida útil do sutiã. Outro aspecto importante que observamos foi a presença de doenças, como a artrite, que diminui a destreza das mãos para botuar e ajustar os reguladores nas costas. Tendo em mãos todos os elementos do sistema sutiã, assim como sua interação com a usuária, montamos a sistematização do sistema Homem-Tarefa-Máquina. A ferramenta permite o entendimento geral do artefato. Analisamos cada componente de suas metas, interações, restrições e requisitos para o bom funcionamento. Enfim, conseguimos entender o propósito da peça e tudo o que envolve o bom desempenho do sistema. Foram concluídas as fases de Diagnose Ergonômica, etapa em que se caracteriza os problemas ergonômicos, e a Projetação Ergonômica, momento em que se adaptam os artefatos aos usuários. Chegamos, por fim, aos seguintes parâmetros de projeto. Sistema de fechamento frontal, tecido firme, Alças acolchoadas e largas, barbatanas para moldar os seios, e a utilização do mínimo de metal possível. Conclui-se que o design pode contribuir para a inclusão do idoso e de outras minorias na sociedade, ao projetar produtos dotados de características valorizadas pelo usuário, que permitam sua independência e desenvolvimento de sua autoestima. Legenda Adriana Zanotto